Olá pessoal, esta é mais uma videoaula do software IS2 Automotive, a nova versão é WD e hoje a gente vai falar sobre o cadastro de empresas. Vamos lá então. Bom, na videoaula anterior a gente mostrou a parte do cadastro da empresa inicial. Então, como o sistema nessa versão vai permitir o gerenciamento de várias empresas, o que a gente chama de multi-empresa, então naquela videoaula a gente mostrou que se não tiver nenhuma empresa cadastrada durante a inicialização do sistema, o sistema vai orientar o usuário já a cadastrar a primeira empresa, a empresa inicial. Se for importado dados de outro sistema para o usuário começar a usar, daí a gente já vai fazer o cadastro, mas naquele caso o sistema vai orientar a cadastrar a primeira empresa ali. Bom, depois de acessado o sistema, o usuário vai ter condições de cadastrar mais de uma empresa no sistema. Então agora a gente vai mostrar como é que se faz isso. Então, aqui em miscelânea eu vou ter a opção empresas, aqui o sistema vai listar as empresas cadastradas, eu posso alterar se eu quiser uma, e se eu clicar em novo aqui, o sistema vai abrir o formulário aqui para eu cadastrar a nova empresa. O código o sistema gera automático, a gente pode deixar zerado ali, que ele vai pegar na sequência ali, né? Então aqui eu boto o endereço aqui, eu posso... Opa, errei aqui a cidade, eu vou clicar na lista aqui. Aqui, ok. Posso colocar aqui, vou colocar o telefone. Isso aí. E as demais informações que eu não preciso cadastrar. Feito isso, eu dou um salvar aqui, ó, dados salvos com sucesso, e já está aqui a empresa aqui. Se eu quiser alterar, é só selecionar ela e clicar em alterar. Então, e daí essas opções aqui vão aparecer no momento que estiver logando lá, né? Na hora que estiver logando no sistema, ele vai aparecer todas essas empresas aqui, né? Que estão cadastradas, e algumas telas, né? Vão estar fazendo filtro por empresa, né? Por exemplo, cadastros, normalmente são para todas as empresas, né? Estão disponíveis em todas as empresas. Já a parte de movimentação, né? Daí sim, daí nesses casos fica separado por empresa. Os pedidos, as ordens de serviço, as notas fiscais, controle de estoque, né? Por empresa, as notas de compra, quantos a pagar, financeiro, né? Quando você receber, então, daí esses aí vão ter controle por empresa, né? O usuário seleciona a empresa quando acessar o sistema, e o sistema já vai mostrar somente os dados referentes àquela empresa nessas telas onde tem essa condição de ser separado por empresa. Certo, gente? Obrigado, era isso. Até a próxima. Obrigado, gente.